E se existe o traficante, é porque há um consumidor. E o vício em drogas é uma doença que prejudica não só o dependente, atinge a família e tem consequências para a sociedade. Convidamos a médica de família e comunidade, Rafaela Pacheco. Bom dia, doutora. Bom dia, Vanessa. Gente, vamos começar falando, então, dessas consequências, né, para a pessoa que é dependente de drogas, para a família e para a sociedade. Para a sociedade, a gente viu aí, né, prejudica a circulação de pessoas pelo bairro, prejudica, inclusive, os assaltos, as imagens de assalto que a gente mostrou. E para a família? Bom, para a família, a gente sabe que a pessoa que usa drogas, ela usa, geralmente, não é uma causa, é uma consequência. A gente sabe que existe toda uma relação do usuário de crack com o adoecimento e o sofrimento anterior ao próprio uso de drogas. E isso, obviamente, vai estar interferindo tanto na relação dele com ele próprio, com o seu trabalho e também com a sua família. Então, a questão do uso de drogas e do usuário de drogas, ela precisa ser entendida como uma coisa complexa, maior, e que diz efeito a muitas outras pessoas, para além do usuário de drogas. E o que leva a pessoa, então, a fumar, a cheirar? A gente sabe que o uso de drogas, ele é milenar, né? A humanidade, ela tem tanto o crack quanto tantas outras drogas. Elas já existem, não é de hoje nem de ontem, né? A gente sabe que existem drogas ilícitas e ilícitas, mas a gente sabe também que existe uma essência do homem, da humanidade, de se contactar com seus paraísos artificiais, como se chama, né? Que é você sair um pouco de si, da sua realidade, e a própria construção social faz com que a gente tenha uma necessidade de fuga dos nossos problemas, com a necessidade de euforia e de felicidade. Mas por que algumas pessoas procuram, então, sair da realidade por meio das drogas, e não por trabalhos sociais, e não por outras maneiras? Aí é um problema social e psicológico mais complexo, né, Vanessa? O fato é que a dependência química, ela é uma doença, e é importante que se diga que não se entra nessa situação, ou porque se é fraco, ou porque se é mal, ou porque se é pior do que alguém. Se entra, e isso é um fato, é uma conjunção social, e a gente precisa, a partir dessa entrada, enquanto sociedade, discutir quais são as nossas estratégias, para garantir que essas pessoas, elas escolham o que elas querem, e elas tenham acesso a sair disso, uma vez que elas desejam. Para cada tipo de droga, existe um tratamento mais adequado? Exatamente. A gente tem uma série de tratamentos, né, tanto do ponto de vista psiquiátrico, quanto do ponto de vista sanitário, de saúde pública e social e psicológico, mas a gente sabe também que cada usuário de droga, não é todo usuário de crack, tem a sua especificidade, nenhum é igual ao outro. Então, essa potência do uso vai depender de pessoa para pessoa, de situação para situação. Então, não tem como a gente tratar o usuário de crack como uma coisa única, como uma coisa só, e como uma coisa isolada, uma pessoa isolada. Cada um vai ter uma intensidade, vai ter uma consequência para a sua vida. E isso, essa especificidade, e a relação com essa família, precisa ser vista caso a caso. E aí, precisa sempre de apoio para conseguir se livrar do vício, né, doutora? Então, quem busca apoio para se livrar da dependência das drogas, pode contar com um dos 18 grupos do Narcóticos Anônimos que existem em Pernambuco. Nós vamos voltar a falar com o repórter Sérgio Borges, que acompanhou ontem uma reunião desses grupos aqui no Recife. Sérgio. Vanessa, o que mais chama a atenção nessas pessoas é a vontade que eles têm de voltar a assumir o comando da própria vida. Uma autodeterminação que lhes foi roubada pelas drogas. É uma luta que tem que ser diária para evitar a busca desse prazer muito arriscado e que não leva a nada, apenas a destruição física e psicológica do ser humano. Ontem, no Parque Dona Lindu, os Narcóticos Anônimos se reuniram para uma oração mundial contra as drogas e que serve de alerta para todos nós. Na toalha estendida sobre a mesa, o símbolo que representa todas essas pessoas. Elas fazem parte do Narcóticos Anônimos. Para evitar o estigma que envolve os usuários de drogas, elas pedem para não ter as identidades reveladas. Mas não deixam de transmitir confiança na capacidade dos dependentes quínicos se livrarem do vício. Temos reuniões diárias, todos os dias temos reuniões, né? Nós temos outros serviços que prestamos à sociedade também, além das nossas reuniões de recuperação, que ocorrem diariamente. Nós temos serviços de HI, que é hospitais e instituições, que levam a mensagem de recuperação para pessoas que estão hospitalizadas ou enteradas e não podem ter acesso a nossas reuniões. Foi uma cerimônia simples, na tarde de domingo, no Parque Dona Lindu. Em torno da mesa, um círculo formado com abraços e uma oração feita ao mesmo tempo em que outros grupos como este, reunidos no mesmo horário em várias partes do mundo. Coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje funciona! Nesse momento é feita uma oração, né, de forma simultânea em todo o mundo. Todos os adictos em recuperação, membros da Irmandade de Narcóticos Anônimos, se reúnem nos seus países, né, em diversas etnias, diversas culturas diferentes e fazem essa oração, elevando essa energia para que atinja o propósito primordial da nossa Irmandade, que é levar a mensagem às pessoas que não encontraram o programa de recuperação ainda. Em Pernambuco, existem 18 grupos do Narcóticos Anônimos que se reúnem três vezes por semana. Este tem sido o caminho da recuperação de dezenas de pessoas, como esta mulher, que não suportava mais os transtornos causados pelo uso de diversas drogas. Eu estava num estágio da minha vida que eu queria morrer. Na verdade, eu usava querendo morrer, né, porque eu não aguentava mais. Eu via todo o sofrimento da minha família e não sabia o que fazer, porque eu não conseguia dizer não à droga. São comuns histórias de jovens que, por causa das drogas, perdem os empregos, afastam-se dos estudos, dos amigos e da família. Este rapaz ficou três anos entregue ao vício, até que decidiu assumir o controle da própria vida. Eu fui a um grupo de Narcóticos Anônimos e na minha primeira reunião como recém-chegado fui recebido com uma pessoa mais importante daquela reunião. Desde então, minha vida começou a mudar. Eu realmente parei de usar droga, perdi a vontade de usar droga e estou hoje encontrando essa nova maneira de viver com essas pessoas, com muito amor, com muito carinho, que essa Irmandade me proporcionou. E hoje eu posso lhe dizer que eu sou um membro útil na sociedade. Resgatei alguns valores perdidos no uso da droga. Para um primeiro contato com os Narcóticos Anônimos, existe a linha de ajuda. Basta ligar para o telefone 8771-8779 ou para o 9901-8159. O número é válido para todo o Estado e funciona 24 horas por dia. Para outras informações, também tem o site na.org.br. Doutora Rafaela, em setembro de 2010, setembro do ano passado, foi lançado pelo governo federal o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas. Esse plano realmente está em prática? Bom, do ponto de vista da sua construção, ele vem sendo praticado. A crítica que a gente tem é que o montante de financiamento que foi preconizado para a sua execução, ele não vem sendo gasto a contente. Então, a gente sabe que existem as linhas de ação, existem as estratégias já montadas e é um bom plano, mas que a gente precisa de fato que seja executada toda a linha de financiamento que foi preconizada anteriormente. Por exemplo, uma coisa importante que ainda não foi colocada em prática? A abertura, aqui no Estado de Pernambuco, por exemplo, a abertura, a contempo, de uma boa quantidade de CAPs, né, do Centro de Atenção Psíquico Social, a álcool e outras drogas, em funcionamento, 24 horas. Para nós, é uma coisa extremamente importante, essa ajuda e esse acolhimento à pessoa que usa álcool e outras drogas, 24 horas por dia. Então, como fazer para internar um parente ou um amigo que seja dependente de drogas? Bom, primeiro, para a gente identificar se há necessidade ou não de internação, é interessante que se procure o serviço de emergência psiquiátrica do Hospital Ulisses Pernambucano, na Tomarineira, ou o Centro de Atenção Psicossocial ao que outras drogas, ou qualquer CAPs, para que haja uma triagem, uma avaliação e um acolhimento dessa pessoa e seja trançada melhor.